Última bola ali, o Robinho tentou chapar no alto, a outra o Cazares, mais uma vez o Fred sozinho. Nosso time tem que parar de ser egoísta, na aposta da frente, né? Quem ganha, ganha todo mundo, três pontos é pro time todo, e não é a primeira vez. Tá continuando, tá repetindo, tá repetindo, tá repetindo. O Roger mostra todo, todo jogo mostra o que tá acontecendo dentro de campo. Então a gente tem que ter mais atenção pra não acontecer de novo. É, tá aí a palavra de um cara que se mata o jogo todo. Olha lá o Robinho, tentou chapar de novo. Cazares, Fred, tava ali duas vezes. E aí, Léo? Então, é claro que é forte a declaração e não é normal você ver o jogador falando do companheiro nesse momento. Muito verdadeiro, hein? Mas ele é um cara que cresceu no clube, que sente muito o clube, e acho que tava passando um pouco do que o torcedor tava sentindo naquele momento, né? Porque sair com um empate por causa de duas chances, uma aos 43, uma aos 44, assim, no campo do adversário, por preciosismo mesmo. O Cazares tentou fazer o mais difícil ali. Ia ser um golaço. O Roger, até falando coletivo, o Roger não foi tão incisivo quanto o Marcos Rocha foi na entrevista. Mas o Roger, como se fala hoje, ficou pistola da vida também. O próprio Rafael Carioca admitiu isso na entrevista ali pra Bibiana. E acho que dentro do vestiário, você tem que respeitar o tamanho que o Marcos Rocha tem no clube e ouvir e entender o que tá acontecendo. São duas chances que custam dois pontos. Nossa, que custam um campeonato. Custam uma vitória que seria importante, uma vitória difícil. Especialmente o primeiro lance do Cazares, que ele tem o Fred passando ali pra chegar fazendo gol praticamente, né? O Robinho é um erro técnico, que também é grave pra um jogador da qualidade dele. Mas o Robinho não tá bem mesmo. A gente falou aqui no meio da semana do ano ruim. Em raros momentos o Robinho repetiu o futebol que teve em 2016. De novo, né? Jogou mal. Acho até que o Cazares foi mais displicente no lance dele. Mas eu acho que dá pra entender e acho que dentro do vestiário tem que chegar como... O grupo tem que se cobrar mesmo. O grupo não pode ter receio de se cobrar de um pedir ao outro que tome a melhor decisão pelo time, né?